Concordo com você, mas o caderno de caligrafia ele tem que ter uma outra função. A função do caderno, a partir do momento que o aluno é alfabetizado, a gente tem que trabalhar com palavras de natureza visual. O que que é isso? Sabe aquelas palavras, vou dar um exemplo aqui, casa. Casa é com S ou casa é com Z? Ah, ela tem uma regrinha, o S entre duas vogais tem som de Z, só que você não vai decorar a regra. Quando você escreve casa um milhão de vezes, você, opa, parece que eu escrevi com Z, mas tá estranho, não é assim que escreve. Aí você apaga, ah, é com S. Você não lembra da regra, mas você lembra as milhares de vezes que você escreveu a palavra. Então, gente, ele tem que ser usado para trabalhar a dificuldade ortográfica. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu explico sobre o bingo ortográfico, que é uma atividade que você faz e que usa o caderno de caligrafia até o nono ano, do primeiro ao nono ano, só que com outro objetivo. Vou colocar aqui.